Olá, meu nome é Fábio Jordan, possivelmente você me conhece aí de canais como Tecmundo, The Harder Show, programas arrebentação aí que estão explodindo na web, não é mesmo? No programa de hoje eu vou comentar com vocês aqui um pouquinho sobre a minha carreira, né? Isso aí. Então, meu povo, muita gente aí vem me perguntar no que eu sou formado, o que eu faço da vida, etc, etc. E aí, como estou em viagem nesse momento, quer dizer, estou aqui na frente do vídeo, mas estou em viagem, a gente resolveu fazer esse vídeo um pouco diferenciado para conversar com vocês aí, trocar umas ideias. E aí o que acontece? Bom, primeiramente em parte de educação, né? Ganhei muita educação, graças a Deus, em casa. Mas em questão de educação, de formação acadêmica, eu fiz minha primeira investida nesse sentido foi lá em 2005, 2006, quando eu entrei num curso de telecomunicações na UTF-PR. Aí eu cursei dois anos desse curso, e aí aproveitando até a experiência com eletrônica e muita coisa de tecnologia aí, eu fiz um teste seletivo aqui na empresa, na NZN. E acabei sendo selecionado e comecei a trabalhar no Baixaki. Depois eu volto nessa história aí da empresa. Posteriormente, em 2010, eu já tinha abandonado o curso, porque, né, muito puxado, né, eletrônica é um negócio puxadíssimo. E aí eu fui para design gráfico, pois é, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas eu gosto muito de web design, de Photoshop e fotografia, então resolvi migrar para essa outra área. E aí de 2010 até 2016, eu cursei design gráfico, né, claro, várias DPs aí, uns tropeços e outros, né, variando entre freelas e trabalho e também a faculdade. Eu acabei, então, me enrolando um pouco no curso. E ano passado eu peguei o diplominha, e aí é isso aí. Então eu sou formado em design gráfico, apesar de ter algum conhecimento aí em informática. Bom, aí na parte do trabalho eu entrei na NZN, então, em 2008. Entrei aqui, por incrível que pareça, como moderador, né, na época a gente tinha sites aí que precisavam de sistema de comentários, e também tinha que arrumar a questão de links no site do Baixaki. E daí de 2008 até 2009, quase 2010, eu fiz bastante testes aí no Baixaki. Acho que depois de uns dois ou três meses eu já virei redator do Baixaki. E aí comecei a fazer as análises de programas na época. Nossa, muitos programas, né? E aí em 2010, então, quando surgiu o Tecmundo, eu migrei para o Tecmundo e comecei a escrever sobre tecnologia em geral, né, tanto notícias quanto artigos especiais. E fui evoluindo no Tecmundo, então fiquei aí seis, sete anos no Tecmundo, até 2017, já que em 2018 a gente virou um canal separado de hardware. Mas foi ali em 2012, 2013, que eu comecei a me dedicar mais à parte de hardware. Eu sempre tive esse interesse, sempre comentei internamente como seria interessante a gente ter essa parte aí no site. Então eu foquei bastante na parte de hardware, né. E nesse meio período também tive alguma experiência no Mega Curioso, alguma experiência também na época no Baixaki Jogos, depois virou Tecmundo Games, que hoje vocês conhecem como Voxel. Então também passei um pouco aí na parte de jogos, né. E aí em 2015 eu realmente assumi totalmente só hardware, só fazendo análises e especiais sobre o tema. Fui aí para eventos internacionais na China da AMD, também na China da Galaxy. E depois então eu só fiquei na parte de hardware realmente. E aí ano passado a gente começou com esse projeto do The Hardware Show, separando então as análises, transformando elas nesse formato em vídeo, que anteriormente eram gravados com narração e que depois passaram a ser apresentadas aqui. Aliás, antes no canal do Tecmundo e agora foram migradas todas para o canal do The Hardware Show. E aí com essa parte de apresentação a gente então está tendo uma nova tomada de foco aí, né. Então mudando um pouco do convencional, né, do que muitos sites aí só fazem mais sério. A gente está com essa pegada do humor bem forte. E aí a gente também está agora com projetos, né, de expandir um pouco. Então a gente já tem o projeto do The Hardware Tour. Estamos agora também indo para Computex, né. Por isso que eu não estou aqui, inclusive, para trazer novos conteúdos para vocês e mostrar o que mais tem de hardware no mundo. E também para facilitar um pouco essa comunicação, né. Porque rola muito uma questão de, nossa, hardware é muito difícil, não sei o que, e não precisa ser, né. Então a gente vem com essa proposta aí de desmistificar um pouco o assunto e tornar a coisa mais interessante. Bom, e aí vocês perguntam, mas ainda você não explicou como é que você manja de hardware, como é que você manja de informática. Bom, na verdade, isso aí, essa paixão por computador começou lá em 95, 96, quando minha mãe comprou o primeiro 386 que a gente tinha. Um ano depois ela já comprou um Pentium 100. E aí eu junto com o meu tio, meu tio Ronaldo, a gente fuçava bastante, ele entendia muito de eletrônica. Também não é formado, mas ele fez curso técnico de eletrônica e lia bastante. Então ele me ensinou tudo que precisava ensinar sobre resistores, capacitores, transistores, CIs. Então tudo que era de circuito eletrônico, ele me passou essa informação e também a gente aprendeu junto aí, né, formatação de computadores, instalação de drive, instalação de software, não sei o que. E a gente foi mexendo, 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 até que depois eu comprei o meu próprio computador, tive primeiro um 386. Por decisão própria eu resolvi por um 386 pra primeiro aprender tudo que tinha que aprender ainda sobre o DOS. Depois eu comprei um K6 2500, depois tive um Duron 800, um Atron XP, um Phenom, um AMD FX. E agora mais recente estou com um Core i7 de quarta geração. Então a cada etapa eu ia aprendendo um pouco. E nesse meio tempo também a gente aprendeu muitas outras coisas, né. Então saindo desde a época do disquete, do CD-ROM, passando pra DVD, Blu-ray, passando por várias mídias, passando por outras tecnologias também, né. Começando lá no Foxmodem, depois indo pra rede e várias confusões aí que a gente teve. Então um caso muito legal foi quando a gente ficou sabendo que ia ter a DSL na nossa região. E a gente contratou com a... acho que na época era a Brasil Telecom, a gente contratou o serviço. E aí foi uma enrolação dos seis ou oito meses, assim. E nada de conseguir liberar. E daí de repente liberou e daí não funcionava. E a gente com o modem, na época era um modem da NEC, modelo cinza bem legal. E o modem era novo e deveria estar funcionando e não funcionava. A gente ligava na Brasil Telecom e tá ok, não sei o quê. E aí a gente começou a fuçar, mexer em telnet, entramos via porta de comunicação no modem, alteramos o setup dele. E aí de repente o modem morreu. E assim foi. Então cada coisa que a gente pegava a gente fuçava a fundo e ia aprendendo bastante. E com o passar dos anos também conheci outras pessoas importantíssimas aí que me deram muitas dicas. Meu amigo Ângelo também, que trabalhou com o meu tio também. Sujeito super gente fina, que manja pra caramba de informática. Até ele tá pra conseguir aí umas peças diferenciadas pro Hardware Show em breve. É que vocês vão descobrir logo logo o que que é. E também me deu muitas dicas. E fora isso eu aprendi muito, muita coisa na web aí. Desde em fóruns, sites especializados, Clube do Hardware, Guia do Hardware. Eu fiz curso com o Carlos Morimoto do Guia do Hardware. Aprendendo aí sobre Linux, Curumim, redes. Ele veio pra Curitiba, então tive um contato bem legal com ele aí. E aí também, desde aí dois mil e pouco, também comecei a mexer com Linux. Eu gosto bastante do Linux, uso em casa o Ubuntu ainda. E aí então, com tudo isso, um pouco de experiência aqui, um pouco de experiência ali em software. Que também inevitavelmente trabalha com Hardware. A gente vai aprendendo como é que funciona o Hardware. E aí aos poucos, também com o meu jeito bem humorado, a gente acabou desenvolvendo esse novo programa aí. Que virou agora um canal. E aí agora eu trago um pouco da minha personalidade pro canal. E a gente pega um pouco do Hardware e desmistifica, simplifica também nessa identidade do canal. Então acho que isso é um pouco aí do background que vocês precisam saber sobre mim aí. Quem tiver mais dúvidas aí também pode postar nos comentários, é claro. E também pode me contatar. Eu tô no grupo do Facebook, tô no grupo do Discord. Vocês são muito bem-vindos aí. E acho que é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Foi um formato um pouquinho diferenciado. Semana que vem a gente deve ter mais um episódio assim, por conta de viagens, né. E é isso aí. Muito obrigado pela presença. E fiquem só nos computadores. E aí E aí E aí